A polícia civil prende mulher acusada de aplicar o golpe. Boa noite, Cinderela. A nossa equipe conversou com algumas vítimas, veja só. José Antônio procurou uma companheira em um site de relacionamento. O problema é que eu conheci uma pessoa no relacionamento aplicativo Jalmo. Então essa pessoa ficou mais de 15 dias conversando comigo. Aí ela marcou comigo pra vir aqui onde eu moro, na estação. Aí eu fui buscar ela. Indo ir buscar ela, ela falou, vou na sua casa. Aí ela foi pra minha casa. Aí ela falou, eu trabalho no hospital de bom sucesso, estou cheio de fome. Aí eu falei, tudo bem, eu tenho comida aqui na geladeira, tem frango, tem tudo aqui. Ela falou, tá bom, vou fazer a comida. Eu falei, tá legal. Aí ela fez a comida, aí falou, vou comer, meu prato já tá pronto, o teu está em cima do fogão. Aí eu fui lá, peguei. Estava tudo perfeito, até que a Cinderela virou uma criminosa. Aí quando eu comi, ela acabou de comer, deitou embaixo da cama, no pé da cama. E eu deitei em cima. Não levou cinco minutos, eu apaguei. Quando eu acordei, já era seis horas da noite. Aí quando eu fui ver, as minhas coisas tinham roubado tudo. Jaqueline Pereira da Conceição Chagas, de 47 anos, foi presa na última segunda-feira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela estava em casa quando foi surpreendida pelos policiais da delegacia de Japeri. Jaqueline é articulada e sabe como atrair os homens. Foi o que aconteceu com o João da Silva. Ela chegou a morar na casa dele. Ela começou a me pressionar para me sair da casa. Quando eu saí, fui na delegacia e registrei a queixa dela. E nesse período que eu voltei lá, ela vendeu a casa. O bem que eu mais trabalhei, na vida toda, ela vendeu. Segundo as investigações, Jaqueline tinha uns alvos específicos. No decorrer da apuração, descobrimos que ela já responde diversos crimes com a mesma maneira de agir. Usando sonífero, fazendo com que a vítima durma. Geralmente, idosos, homens com 70 anos de idade, aproximadamente. E sempre encontros por meio de aplicativo de relacionamento. Decepcionado, seu José fez uma alerta. E os pessoal que estiver nesse site do Jaume, o Paquera, tomem muito cuidado com isso. Porque elas aprontam muito, dá o Boa Noite Cinderela. E então a pessoa apaga, leva até as calças que a pessoa tiver. Ô meu pai do céu, seu João Dacinho, seu José, tá certo, tá? Ô Bárcia, a picaretagem é tão grande, amigo, que não dá nem pra paquerar direito. Se você tá na pista, solteiro, e aí vai uma mulher dessa, você é um idoso, pô, você tá solteiro, tá sozinho. As pessoas têm uma imagem, né, Bárcia, que mulher só que cai. A gente tem a Lei Maria da Penha, porque as mulheres são mais de 97% dos casos de agressões. Porque é o óbvio, não precisa ficar explicando aqui o óbvio. Vou gastar meu tempo com isso. Mas existem golpistas estelionatárias, e eu acho que essa, ser estelionatária, é muito maior. É o que o delegado falou, o doutor Flávio falou. Simplesmente, ela articulava, ela não fez só uma vítima, ela planejava, ela ia no alvo. Homens mais velhos, soltos, aqui não tinha família. Você vê o seu João Dacinho, eu tinha uma casa, ela vendeu coisas que ele juntou durante a vida. E aí você vai se nebriando, é a cara dele. Ele vai, e ela achou que tava tendo um relacionamento, um namoro, e ela estava aplicando golpes. E tem muita vigarista, muita golpista, homens também golpistas, mas no caso, a gente tá falando do caso dela, e aplicando ainda Boa Noite Cinderela. Isso dá agravante pra ela, Bárcia? Isabelle, é o que você falou. Caráter não tem gênero, caráter não tem idade. Ela se aproveitava ali da carência da vítima, né, e não precisa ser idoso. O público-alvo dela era idoso, mas eu já vi diversos casos onde o público-alvo não eram idosos. E esse crime, Isabelle, não é estelonato, não. Esse crime é roubo mesmo, né, porque ela subtrai as coisas da vítima mediante violência. E a violência tá justamente nesse remédio que ela aplica, né, nesse sonífero, né, nesse produto químico que ela aplica na vítima. Aí tá a violência, então ela responde pelo crime de roubo, né, e infelizmente é um crime que começa a acontecer mais vezes porque as pessoas começam a usar mais esses aplicativos, né, o advento da internet trouxe ali uma diversidade de crimes novos que começam a acontecer. Então é uma matéria também de utilidade pública, fica o alerta ali. Infelizmente é um crime que começa a acontecer cada vez mais, né, e a gente tem que ficar ligado. Não dá nem pra amar em paz, porque do outro lado pode ter o ladrão, a golpista, tudo isso, gente. O agressor tem que se certificar. Infelizmente é o mundo que a gente vive, como disse o Barça, essas plataformas serviram pra aproximar as pessoas, facilitar as paqueras, os relacionamentos, mas também é campo de bandido, como tem em tudo quanto é lugar, que eles acham a brecha e atuam. Seu João da Silva, não fica desiludido da vida, não. Fiquei com a dozinha do olhar dele, do senhor Djalma. Doutor, parabéns aí, botou na cadeia essa safada, né, acabou aí com esses golpes e quem puder ajudar a polícia, por favor, procure a delegacia. Foi qual? Qual é a delegacia, doutor Flávio, qual que é? Apareceu ali a 63, Japeri? Procure a delegacia, quanto mais vítimas, com certeza ela não fez só os dois, quanto mais aparecer ela, mais o doutor consegue botar no inquérito pra deixar ela agarrada dentro da cadeia, gente. Senão ela vai continuar dando golpe. Ela vai continuar dando boa noite, Cinderela, boa noite, Branca de Neve, boa noite pra todo mundo aí.